E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou explicar de onde vem o glúten, como ele é formado e pra que ele serve. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. O glúten é uma família de proteínas que é encontrado no trigo, na cevada, no centeio e na espelta. A espelta também é conhecida como o trigo vermelho. Dos grãos que contêm o glúten, com certeza o trigo é o mais conhecido. Eu falei de família de proteínas, mas as principais são a gliadina e a glutenina. E elas têm uma coisa muito especial, que é entrelaçar entre elas, por conta das pontes de hidrogênio, ligações de Van der Waal e as pontes de sulfeto. E a partir dessa ligação, forma uma rede, que é o que conhecemos como glúten. Quando a farinha de trigo é misturado com a água, forma-se essa rede, que na verdade é quase que uma cola bem pegajosa. E essa propriedade faz com que o pão tenha elasticidade e consiga crescer na fermentação e no cozimento. Mas para essa rede conseguir reter o gás, ela tem que ser desenvolvida de forma apropriada. Isso pode ser conseguido através da sova, em alta ou baixa velocidade. E quando o glúten consegue atingir a sua forma máxima, ele vai estar espalhado homogeneamente por toda a massa e ele vai estar fino. Que é o que conhecemos como ponto de véu. Por isso que quando você atinge o ponto de véu, o seu pão tem uma transformação diferente de quando ele não está no ponto de véu. Porque o seu crescimento vai ser o máximo que ele pode, mas isso vai depender de alguns fatores. E dentro desses fatores, o que mais vai influenciar vai ser a qualidade dos ingredientes e qual ingrediente você colocou. Principalmente a qualidade da farinha. Então, para você ter ótimos pães, tem que ter ótimos ingredientes. E principalmente uma farinha que tenha bastante proteína. Por isso tem gente que importa farinhas de outros países, como por exemplo da Itália e da França. E se você quiser, eu posso trazer um vídeo sobre tipos de farinha. É só deixar um comentário aqui embaixo. E muita gente também fala sobre o problema que o glúten traz à saúde. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. E se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, que eu vou trazer muita informação bacana e relevante para a sua vida. Também acessa o site, que lá tem diversas receitas e curiosidades na forma escrita. As redes sociais, arroba Cozinha da Zoeira, no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo!